Caralho chat, eita Mano, essa conta aqui é muito antiga cara, olha o dedeiro e tropa Levanta, que porra de tigre, investe no corre Pra me tornar voz mais cara do mercado Se estourar um som, prometo pra mim mesmo Que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana, num quarto de hotel Num país onde geral som anda chapado Dentro da XC40, não dá pra me ver porque tá filmado Tanta fumaça que eu tô esfocado Porra do... Deixa eu ver o perfil do céu lendo aqui Vamos ver o perfil dessa lenda Ó, mano, tem umas coisinhas raras aqui tropa, ó Rupizinha vermelha Steam punk, esse passe antigão Esse aqui também é um passe muito antigo, raro Esse boneco de neve aqui eu acho que é raro também Boneco do bisco... é... Camisa do biscoito, isso aqui também é antigão Tá ligado mano, perfilzinho legal até mano Não tá ruim não né tropa Perfilzinho dessa lenda aqui não tá ruim não né chat Notinha o que? Notinha 7,5 chat 7,5? 7,5 dá pra dar de 7,5 tropa 7,5 vai Tá ligado? Hum... deixa eu ver aqui ó O cara falou pra me avaliar a conta dele porque tava pensando em deletar Caralho, esse D aqui é antigo Esse D aqui mano Caralho, esse D aqui tropa Olha o tanto de zero Olha o tanto de zero aqui véi É um dos primeiros Ds véi Caralho 2,4,8 Mano, essa é a conta Caralho chat Eita Mano, essa conta aqui é muito antiga cara Olha o ID dele tropa Olha o ID desse cara rapaziada Caralho Olha o ID do beta Mano, camisa do beta Camisa do beta Camisa do beta chat Do beta Ó, mestre acho que daqui Mano, não sei que temporada é essa aqui não Vocês sabem? Rapaziada, vocês sabem que Que temporada é essa aqui tropa? Vocês sabem que temporada é essa aqui? Essa camisa do mestre aqui? Esse chapéu aqui também acho que não é raro não Eu achei que era raro Mas acho que não é raro não esse chapéu aqui chat Porque acho que ele já voltou uma vez no jogo Primeira temporada? Season 2? Season 2 primeira? Mano, mesmo assim É, um dos dois é raro demais mano Raro demais véi Brabíssima, brabíssima mano Notas 3 Porque não tem muita coisa rara Tá ligado? Mano, mas essa camisa de beta aqui Acho que vou dar nota 8 Nota 8 rapaziada Nota 8 pra esse perfil aqui mano Só por causa da camisa do beta mano Só por causa da camisa da beta mano Olha isso aqui véi Mano, é que tipo assim Eu não sei se é mesmo, tá ligado? Mas parece que é É porque eu nunca vi né chat Vocês falaram que é Mas eu nunca vi essa camisa do beta Então mano Camisa do beta é muito rara Eu nunca vi ninguém usando Nunca vi, papo reto Só vejo no perfil assim ó Deixa eu ver se ele tá equipado ou ela Não tá com ela equipada Mano, ela é muito antiga Papo reto, viado Que isso Valeu mesmo, quem me adiciona? Acho que é ele aqui mesmo chat Vamos ver Vamos ver Vamos ver Avaliar skin né Ele pediu pra avaliar skin Avaliar minha skin Vamos ver a skin desse cara chat Nossa, que skin de doida A porra é essa mano Não, skin de doida Isso aqui mano Não, paia demais Que paia mano E cabelo É muito feio mano E mano, essa calça com chinelo Não combina Não combina Tem que ser com tênis azul Essa calça aqui Com tênis azul Essa calça combina mano Papo reto Se ele trocasse o cabelo E botasse o tênis azul Mano, ia ficar de cria A skin Colocasse, sei lá Sombra roxa A sombra roxa Vai ficar bonito também Sombra roxa Bonezinha azul pra trás Tá ligado? Vai paia Achei paia chat Achei paia Achei 6 barra 10 No máximo Só porque tem potencial Pra ficar bonita né 6 barra 10 6 barra 10 aí Tamo junto fantasma É nóis Brigadão rapaziada Que eu ando do donate hoje Tamo juntão Oi Flop Bom dia paizão Avaliou uma conta minha Ela está à venda Não vou divulgar nada aqui Pra vender tá rapaz Só vou avaliar a conta Beleza? Não confio em venda de contas Mano Não compactuo Tá ligado? Não tô nesse meio aí parceiro Só vou avaliar a conta do mano aqui Então vamos lá tropa É cá rapaziada Mano Isso aqui não é raro Rapaziada Essa P40 aqui mano Eu acho que ela não é rara Tá ligado? Acho que a única coisa rara Que tem esse perfil aqui Igual o cara falou do chat É a panela vermelha Porque ela é muito antiga E eu acho que nem rara é Porque acho que tem como pegar Na loja ainda né Não sei Com a certeza que Com a certeza que tem como pegar Né Então mano Nada raro aqui Praticamente Só a panela que é bem antiga E tem como E tá na loja ainda Né Só a desert também Que é um pouco rara Não sei E mano Notinha 3 aqui mano Notinha 3 pra esse perfil aqui Meu parceiro Aia Que perfilzinho Hum Que churuquinha rapaz Não já Acho que tipo assim Mano Eu não teria coragem De montar um perfil assim mano Sei lá Eu botaria um monte Eu não botaria nada Mas eu botaria essas coisas No perfil mano E é só skin feia mano Piloto É só skin aqui feiona Essas máscaras aqui feiona Bagel de boteco Não Esse cara tá trolando Esse cara tá trolando rapaziada Notinha dó Nota dó pra esse cara Tropa Nota dó Tá ligado? Acabei com o perfil dele né Acabei com o perfil dele tropa Acabei Né Acabei Nota dó pra ele tropa Avaliei minha conta E me adiciona Mano rapaziada Adicionar Eu só vou adicionar geral No final da live Tá tropinha Então mano Só no final da live Que eu vou adicionar todo mundo Porque eu não tô na minha conta né tropa Só posso avaliar Então vamos lá Vamos avaliar aqui essa lenda Mas relaxa que eu vou adicionar tá Só que eu vou adicionar no final E ai 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 meu peito Meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus do céu Oh my fucking god Meu Puta merda Mano Puta merda Ai meu peito Chate Não vou conseguir olhar pra isso aqui não Mano Que isso Chate Que isso rapaziada Que isso Minha tropa Ave Maria Primeiro passe Acho que esse aqui é o terceiro passe Fliperama Ah Fliperama Mano Steampunk Passe do pirata Esse aqui é o passe do pirata né tropa Esse aqui é o passe do pirata né Não chate Reizinho Esse gelo que é raro Mano Eu acho que ele é raro pra aclarar esse gelo aqui Quase certeza Não lembro mano É Umpe raríssima também Raríssima Emote raro As camisas do biscoito As jaquetas Essa calça aqui não sei Esses três aqui não sei Mas mano Pra mim isso aqui é dez Tá ligado Essa aqui é dez Tropinha pra mim É dez Mano Fliperama me ganha muito O fliperama E o primeiro passe Me ganha muito Me ganha muito Tá ligado Oi Tá me balançando aí cara Tá me balançando Cara Bora Morreu aí Aham Rapaziada Notinha 10 Esse perfil aqui mano Que isso tropa Olha isso aqui Mano me ajuda aí viado Me ajuda aqui mano Por favor viado Viado Primeiro passe Rei Passe do pirata Team punk Fliperama Lembra daquele Fliperama Que você ganhou na pré-evento Não Não Eu passo o fliperama Caralho Muito foda Fliperama Viado Que isso Quer Fliperama 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 E aí Eu to de Nike Deiva Fliperama Fliperama